E é isso, mano. E você, Pitbull? Faz tempo que você não cola em SP, né, meu mano? Faz, mano. Fez um ano agora, em novembro. Fez um ano certinho? Um ano certinho, mano. Mas é isso, estamos de volta a tacar fogo nas batalhas daqui, né, velho? Gosto, gosto, gosto. Cara, da última vez que você veio... Da última vez... Da última vez que você veio pra cá, você descobriu que ia ser pai, né? Foi, agora o menino já tá aí, meu filho. Menino, menino, papaião, saudade, meu filho. É bom demais, né, velho? É famoso. Menino mal nasceu, meu filho. Já tá mais famoso que eu, mano. É nada. Tô aí rimando, já batendo oito anos na porta. Menino cinco meses, já tá rendendo dinheiro no TikTok. É sério? É, pra poder, pô. Como que fizeram o vídeo? Como que foi? A mãe dele... Trabalha com esse negócio também de blogueiro, internet, tá ligado? Daí postou um vídeo de mês-versário dele no TikTok, mano. Aí bateu um milhão e quinhentos, tá ligado? Tá, pô. Aí passaram a pedir todo mês, mano. Mês-versário dele, vídeo, rotina. Pá, aí ela tá fazendo, tá ligado? Aí graças a Deus, tomara que continue. Nasceu um astro já, mano. Que vestimento. Com meses, velho, mano. Com meses. É um pitbullzinho astro. É um pitbullzinho astro. Pitbull de astro é estrela também, meu filho. Tá doida? É um neguinho abençoado. Tá um menino ou menina? Menino, menino. Aí, cara, da hora. Como que é o nome? Jamal. Caralho, nome forte. Nome de negão, hein, bro? Jovem negro. Jamal tem que honrar com o nome, hein, bro? Jovem negro. Você bota o nome nesse filme de Jamal, bro? Jovem negro. Irmão, quando você fala que... Ah, mano, um parceiro meu vai colar aqui. Quem é? Jamal. Já pensa como? Os ilusões chegam. Já pensa o negócio de os ilusões. E ele é, mano. E ele é todo troncudão, assim, pai. Fechado, todo cheão. Ele, tá ligado? Pô, a maior saudade do meu guri, mano. Papo 10. E como que foi, mano? A questão do nacional pra você, mano? A experiência, tudo. Mano, foi uma parada sinistra, mano. Foi uma parada sinistra. Porque eu passei por essa transição de mudança de estado e tudo mais. Aí foi um novo processo, né, mano? Foi um recomendo. Caraca, velho. Você saiu da Bahia, você foi mudar pra Sergipe, né, mano? Foi. Foi que eu era casado com a mãe de meu filho e tudo mais. Aí eu fui pra lá pra ficar mais próximo dele, pá, mesmo. E aí eu fiquei um tempo sem pôr a batalhar, tá ligado? Voltei mesmo por esporte. Só que aí... Nós nunca voltamos por esporte, né, velho? Quando volta, volta cheio de ódio mesmo, pá. Eu voltei cheio de ódio e o bagulho deu várias tretas, mas... É mesmo? O caminho pro nacional teve umas tretas aí? Porra, teve, mano. Porque a galera, tipo, fizeram protesto contra você? Foi, mano. Não foi, tipo, um protesto, tá ligado? Mas tava rolando muitas coisas por trás. O Japa tá ligado, mas... Nós se comunicávamos e... O Japa tá ligado. Tem como falar aí essas coisas. O Japa tá ligado. O que que tá rolando por trás, Japa? Os caras levam tudo pro buraco da maldade, mano. O que que tá rolando por trás, Japa? Os caras levam tudo pro buraco da maldade, mano. Não, tá dizendo a maior ideia aí, tá ligado? Vocês levando o buraco pro buraco da maldade aí, mano. Não mora nada a ver. Mas enfim... Tem nada por trás. Não rolou nada por trás. É, rolou nada por trás de Japa, mano. Eu tenho que cuidar dos batidores. É, nos batidores. Os batidores tem muita coisa. Os batidores de Japa tá ligado, é o diabo, meu irmão. Mas enfim... Ainda bem que lá em Pernambuco, mano, acontece um bagulho bem claro assim, ó. Nada por trás de nós. Tudo pra todo mundo ver. Nada por trás de nós. Mas é isso. A gente tá na pista aí, a gente sabe de vários bagulhos que rolou. Mas nada por trás de você, nem nada por trás de você, meu irmão. Nada por trás de você, meu irmão. Os caras aí, a gente tem que ver aí, né? Cada estado com o seu jeito de... Todo mundo quinta série. Porra, esse daí é cheio de roupinha. Já passou de tempo, né? Mas enfim, mano. Foi uma caminhada checa. Foi uma estrada massa, tá ligado? Foi muito desafiador, mano. Porque, porra, a Sergipe não tem um MC que represente assim de forma expoente e potente pelo eixo, tá ligado? Na Batalha da Aldeia, entre outras, tá ligado, mano? Então eu assumi essa responsa mesmo porque, porra, meu filho é sergipano, tá ligado, mano? Então, isso me torna, pelo menos, próximo dali da Pó Terrinha, tá ligado? Eu gosto pra caralho, mano, de lá. Queria mandar um salve aí pra rapaziada, tá ligado? Os irmãos de lá da Pó Zeó, Rosa Elze, Madre Paulina, meu parceiro NG, Lampião da Rima, que abriu várias portas lá em Aracaju pra mim, tá ligado? E é isso, mano. Tamo aí, 079. Tamo de pista a todo momento. Então, mano, tipo, pelo fato de você morar no estado, mano, a família de rua permite, tá ligado, mano? Você representar aquele estado, se você tá residindo lá. E se no tempo que você disputou tudo, você tava morando lá, mano, nada mais do que justo. Você tava morando na parada, disputou e ganhou. Saca, mano? Eu acho que é justo, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, o Japão. O Japão vem morar aqui em São Paulo, não tem como ele disputar lá. Tipo, várias seletivas acontecendo na Bahia e no foco dele aqui em São Paulo, por exemplo. Se ele disputar aqui, o bagulho ia ganhar, tá ligado? Tipo, não quer dizer, mano, que ele não é paulista. Não, tipo, pô, velho. Ele ganhou, velho. Ele ganhou, já é. Tá ligado? Ele tá morando aqui. É, mano. Mas, porra, lá... Senão vai ser xenofobia também, mano. Tipo assim, só porque o cara é de outro estado, ele tá morando no seu estado. Você não vai receber ele bem no seu estado. Você não vai receber ele bem no seu estado. Você não vai receber ele bem no seu estado. O Big Mac, ele é baiano, mas ele não tá aqui. Ele não disputa aqui. O Big Mac, ele é baiano. Mas ele não disputou ele. Ele é praticamente daqui de São Paulo. Só que ele é baiano, tá ligado? Nasceu lá, mas mora aqui. Nasceu lá, mas mora aqui. Mas é diferente, bro. Não, é diferente, mas é a mesma perspectiva. Tipo, o cara não tá no corre aqui. O Big Mac nunca rimou na Bahia ou pela Bahia. Tipo, tá ligado? Tipo, sendo representante. O caso do Pitbull é que ele já rimou na Bahia, e agora ele tá rimando em Sergipe. É um caso diferente. O que tem que fazer, tá ligado? Vai fazer o que? O cara se mudou pra cuidar da família lá. O cara vai ser obrigado a ir lá pro estado. O que dá pra fazer é ganhar dele no estadual, né? Os caras não entenderam isso, mano. Tá ligado? Muito bem. Tipo, alguns MCs e tal, tá ligado? Só deixando claro nada contra ninguém, tá ligado? Mano, o Privet é massa. Eu vou seguir na minha caminhada, que eles sigam também nada deles. Mas o que os caras não entenderam foi isso, mano. Tá ligado? Os caras pensaram que só porque eu vim rimar aqui uma vez, ou que eu disputei estadual lá na Bahia, que eu ganhei um pouco de views, um pouco de views, um pouco mesmo. Os caras já estavam achando que eu vivia de batalha, mano. Que eu queria ir lá só pra roubar vaga mesmo, tá ligado? Acho que é muito dessa perspectiva dos caras se sentirem de pá. Tá vindo o mano da Bahia roubar, roubar a nossa representatividade. E dá pra entender os dois lados, papo. Dá pra entender você que quer disputar o evento. E dá pra entender quem não se sente representado também, cara. Da forma de abordar essa situação, tá ligado? Foi de uma forma muito agréstima. Foi muito doido, mano. Foi muita loucura, tá ligado? Mas graças a Deus, graças aos orixás, hoje tá de boa. Família tá aí, eu tô pela terrinha mesmo. Sergipe é foda, tem vários artistas foda. Vários MCs foda, tá ligado? Teve o Car, Hip Hop, que foi também lá. O Pivetão não rimou nem 10% do que ele rima, mano. Tá ligado? O Car é foda pra caralho. Tem vários manos foda pra caralho lá, mano. Que eu possa ajudar de alguma forma pra que eles cresçam um pouco, tá ligado? Pra que se torne potência. Que ganhe mais um pouco de voz e espaço mesmo no cenário, tá ligado? Pai de batalha. Porque é necessário, mano. É necessário, tá ligado? Incluir todos os estados, ainda mais Sergipe, que é o menor do país, tá ligado? Então já rola uma exclusão do caralho, em tudo. Uma exclusão do caralho, em tudo, tá ligado? Já não é valorizado em porra nenhum o rap lá e tal. E até com a minha chegada lá, tipo, nós fizemos umas movimentações check. Nós correu atrás de várias paradas e vem dando certo, tá ligado, mano? E é isso. Muita fé. E nós vai ganhar muita coisa aí pela terrinha. Quando você chegou lá no Nacional, mano, o que você sentiu, pá, mano? Porra, mano, foi uma doideira, mano. Foi uma pressão do caralho. Ainda de primeiros, o cara vai lá e sorteia eu e Miliano. Miliano, campeão nacional. Tava com as pernas todas tremendo, os braços tremendo. Mas é isso, né, mano? Eu tava pelo meu sonho. Eu tava confiante de que eu ia ganhar, tá ligado, mano? Desde quando eu ganhei a minha vaga, eu falei, é, mano, eu já tô lá. Eu vou repetir todos os dias de que eu vou ganhar essa porra. Quando eu chegar lá, o que me perguntar? Eu vou falar que eu vou ganhar. E eu falei que eu iria ganhar porque eu posso ganhar, tá ligado, mano? Eu tenho uma rima pra trocar contra qualquer um. Mas a pressão de um Nacional, mano, é diferente de tudo que a gente já viu na vida, mano. É diferente de qualquer batalha. Independente de onde. Pode ser no México, mano. Uma batalha, tá ligado? Quando nós vai pro Nacional, é uma outra coisa. Porque nós já cresceu vendo aquilo ali, tá ligado? Nós começou porque viu aquilo ali. Viu aquela parada enorme acontecer. Aí chegar lá, ver mais de gente ali, tinha quantas pessoas ali, mano? Ah, não, umas 15 mil. Puta, que pariu. 15 mil cabeças, mano. Eu nunca rimei pra 15 mil cabeças. Quando eu subi, mano, passei. Foi energia máxima, mas eu aproveitei cada segundo, mano. Cada instante, tá ligado, pra mim. Foi importantíssimo. E como que foi sua chave no Nacional? Foi o Miliano e depois o Nel, mano. Eita pedrada. É, né, mano? Deus, acho que Deus não gosta de mim, não, mano. Que isso não? Não, não, brincadeira, brincadeira. Jesus é brother. Jesus é gente boa. Jesus te ama, pô. Do grande miliano. Jesus é brother. Jesus é brother. Que pô, grande miliano. Jesus é brother. Mas é isso, velho. Foi foda, mano. Batalhar contra o Miliano e contra o Nel. Foi 2x0 Miliano e depois eu tomei o 2x0 de Nel. Saiu pro 0x0. É pra não falar na verdade. Mas é isso, mano. É isso. O Nacional é especial demais e ano que vem. Quero muito estar lá representando o Sergipe, mano.